Eu acho que o apoio à Dilma é uma questão de justiça, é uma questão de necessidade. Justiça é pelo que está sendo feito já há bastante tempo, pelo que já foi realizado. E é uma questão de necessidade, porque ainda há muita coisa para fazer. E somente a Dilma tem feito essa possibilidade. Então há outra alternativa agora no Brasil. Então pode ser que pode ser que se pense em alternativas. As pessoas que pensam em alternativas não trazem alternativa alguma. Justamente porque é imbatível a condição. E eu acho que também chegou o momento de ir ao Brasil, até depois de todo esse trabalho feito pelo Lula e pela Tion, se projetar mais internacionalmente, como agora no caso dos Flix, e se fortalecer mais internamente. Porque hoje os grandes inimigos na verdade não são os partidos políticos. Os grandes inimigos hoje estão encastravados em um partido que são as da, que é a mídia. E ela é terrível. Então nós temos que batalhar em todos os cantos, em todas as trincheiras, porque a tática tem que ser de quem ir.